OMA BARATA De Krishna Divaipayana Vyasa Livro 7 Drona Parva 12º DIA DE BATALHA Continuação Abhimanyu Bada Parva Capítulo 63 Iyayati Narada disse, Iyayati, o filho de Nausha, Osrinjaya, nós ouvimos, tornou-se vítima da morte. Tendo realizado cem rajas uias, cem sacrifícios de cavalo, mil pundaricas, cem vajateias, mil atiratras, inúmeros chaturmazias, diversos agnish tomás, e muitos outros tipos de sacrifícios, em todos os quais ele fez presentes abundantes para os bramanas, Ele doou para os bramanas, tendo-a contado primeiro, toda a riqueza que existia sobre a terra na posse de mlechas e outras pessoas que odiavam bramanas. Quando os deuses e os azuras estavam organizados para a batalha, o rei Iyayati ajudou os deuses. Tendo dividido a terra em quatro partes, ele a doou para quatro pessoas. Tendo realizado vários sacrifícios e gerado virtuosamente filhos excelentes em suas esposas Devayane, a filha de Usanas Sarmista, o rei Iyayati, que era semelhante a um celestial, vagou pelos bosques celestes à vontade, como um segundo vazava. Conhecedor de todos os Vedas, quando, no entanto, ele descobriu que ele não estava saciado com a indulgência de suas paixões, ele então, com suas esposas, se retirou para a floresta, dizendo isso, O que quer que haja de arroz e trigo e ouro e animais e mulheres sobre a terra, nem todos esses são suficientes para um homem. Pensando nisso, uma pessoa deve cultivar contentamento. Assim abandonando todos os seus desejos, e obtendo contentamento, o senhor Iyayati, instalando seu filho em seu trono, retirou-se para a floresta. Quando morreu ele, o Usrinjaya, que foi superior a ti em relação às quatro virtudes principais e que, superior a ti, era muito superior ao teu filho, tu não deves, dizendo, Oh, Svaitya, oh, Svaitya, te afligir pelo último que não realizou nenhum sacrifício e não fez presentes sacrificais. Capítulo 64 Anvarisha Narada disse, O filho de Nabaga, Anvarisha, ou Usrinjaya, nós ouvimos, tornou-se vítima da morte. Sozinho ele lutou mil vezes com mil reis. Desejosos de vitória, aqueles inimigos, habilidosos com armas, avançaram contra ele em batalha de todos os lados, proferindo exclamações ferozes. Ajudado por sua força e diligência e pela habilidade que ele tinha adquirido pela prática, ele cortava, pela força de suas armas, os guarda-sóis, as armas, os estandartes, os carros, e as lanças daqueles inimigos, e dissipava suas ansiedades. Desejosos de salvar suas vidas, aqueles homens, tirando suas cotas de malha, imploravam a ele por piedade. Eles procuravam sua proteção, dizendo, Nós nos rendemos a ti. Reduzindo eles à submissão e conquistando a terra inteira, ele realizou-se em sacrifícios da melhor espécie, segundo os ritos ordenados nas escrituras, ó o impecável. Alimento possuidor de todas as qualidades agradáveis era comido naqueles sacrifícios por grandes classes de pessoas. Naqueles sacrifícios, os brahmanas eram respeitosamente adorados e muito gratificados. E as classes regeneradas comiam guloseemas, e poricas e puras, e apopazes achicalis de bom gosto e tamanho grande, e carambas e pritum ridvicas confeitos indianos, preparados com trigo ou cevada, leite, e açúcar e mel, e diversas espécies de guarias finas, e vários tipos de sopa, e mairiaca, e ragacandavas, e diversas espécies de confeitos, bem preparados, macios, e de aroma excelente, e manteiga clarificada. E mel, e leite, e água, e coalhos doces, e muitas espécies de frutas e raízes agradáveis ao paladar. E aqueles que eram acostumados com vinho bebiam na devida hora diversos tipos de bebidas embragantes pelo prazer que elas produziam, e cantavam e tocavam seus instrumentos musicais. E outros, aos milhares, embriagados com o que eles bebiam, dançavam e cantavam alegremente hinos para o louvor de Anvarisha. Enquanto outros, incapazes de se manterem em pé, caíam no chão. Naqueles sacrifícios, o rei Anvarisha deu, como presentes sacrificais, os reinos de centenas e milhares de reis para os dez milhões de sacerdotes empregados por ele. Tendo realizado diversos sacrifícios o rei deu para os bramanas, como presentes sacrificais, multidões de príncipes e reis cujas madeixas coronais tinham passado pelo banho sagrado, todos envolvidos em cortas de malha douradas, todos tendo guarda-sóis brancos desdobrados sobre suas cabeças, todos sentados em carros dourados, todos vestidos em mantos excelentes e tendo grandes comitivas de seguidores, e todos portando seus cepros, e em posse de suas tesourarias. Os grandes rixas, vendo o que ele fez, estavam muito satisfeitos, e disseram, ninguém entre os homens nos tempos passados fez, e ninguém no futuro será capaz de fazer o que o rei Anvarisha de abundante generosidade está fazendo agora. Quando, ó Osrinjaya, morreu ele que era superior a ti em relação às quatro virtudes principais e que superior a ti, era muito mais superior ao teu filho, tu não deves, portanto, dizendo, ó Svaitya, ó Svaitya, chorar pelo último que não realizou sacrifícios e não fez presentes sacrificais. Capítulo 65 Sazavindu Narada disse, o rei Sazavindu, ó Osrinjaya, nós ouvimos, tornou-se vítima da morte. De grande beleza e de bravura incapaz de ser frustrada, ele realizou diversos sacrifícios. Aquele monarca de grande alma tinha cem mil esposas. De cada uma daquelas esposas nasceram mil filhos. Todos aqueles príncipes eram dotados de grande destreza. Eles realizaram milhões de sacrifícios. Educados nos Vedas, aqueles reis realizaram muitos principais dos sacrifícios. Todos eles eram equipados em ocasiões de batalha em cortas de malha douradas. E todos eles eram arqueiros excelentes. Todos aqueles príncipes nascidos de Sazavindu realizaram sacrifícios de cavalo. Seu pai, ou o melhor dos monarcas, nos sacrifícios de cavalo que ele tinha realizado, doou, como presentes sacrificais, todos aqueles filhos para os bramanas. Atrás de cada um daqueles príncipes havia centenas e centenas de carros e elefantes e moças formosas enfeitadas com ornamentos de ouro. Com cada moça havia cem elefantes. Com cada elefante, cem carros. Com cada carro, cem cavalos. Adornados com guirlandas de ouro. Com cada um daqueles cavalos havia mil vacas. E com cada vaca havia cinquenta cabras. O muito abençoado Sazavindu dou para os bramanas, no seu grande sacrifício de cavalo tal riqueza ilimitada. O rei fez tantas estacas sacrificais de ouro serem feitas para aquele seu grandioso sacrifício de cavalo, quanto é o número duplo de estacas sacrificais de madeira em outros sacrifícios do tipo. Havia montanhas de comida e bebida da altura de mais ou menos duas milhas cada. Após a conclusão de seu sacrifício de cavalo, treze dessas montanhas de comida e bebida permaneceram intactas. Seu reino estava cheio de pessoas que eram contentes e bem alimentadas. E ele estava livre de todas as invasões do mal e as pessoas eram completamente felizes. Tendo governado por muitos longos anos, Sazavindu, finalmente, ascendeu para o céu. Quando morreu ele, ó Osrinjaya, que era superior a ti em relação às quatro virtudes principais e que superior a ti era, portanto, muito mais superior ao teu filho, tu não deves, dizendo, ó Svaitia, ó Svaitia, te afligir pelo último que não realizou sacrifícios e não fez presentes sacrificais. Capítulo 66 Gaia Narada disse, Gaia, o filho de Amartarayas, ó Osrinjaya, nós soubemos, tornou-se vítima da morte. Aquele rei, por cem anos, comeu só o que restava das libações de manteiga clarificada despejada no fogo sacrifical. Agne satisfeito com sua prova de grande devoção se ofereceu para lhe dar um benefício. Gaia solicitou o benefício desejado, dizendo, eu desejo ter o conhecimento completo dos Vedas através de penitências ascéticas, pela prática de Brahmacharya, e de votos e regras, e pela graça de meus superiores. Esses eram os métodos pelos quais ele procurava conhecimento dos Vedas. Eu desejo também riqueza inesgotável, pela prática dos deveres da minha própria classe e sem prejudicar outros. Eu desejo também que eu possa sempre ser capaz de fazer presentes para os brahmanas, com devoção. Que eu também procrii filhos em esposas pertencentes à minha própria classe e não em outras. Que eu possa doar alimento com devoção. Que meu coração sempre se deleite na justiça. O alto purificador supremo Agne, que nenhum impedimento me surpreenda enquanto eu estiver empenhado em ações para a obtenção de mérito religioso. Dizendo assim seja Agne desapareceu. E Gaia também, obtendo tudo o que ele tinha pedido, subjugou os seus inimigos em luta justa. O rei Gaia então realizou, por cem anos completos, diversos tipos de sacrifícios com presentes abundantes para os brahmanas e os votos chamados chaturmasias e outros. Todos os anos, por um século, o rei deu para os brahmanas 160 mil vacas, 10 mil corcéis, e um crore de niscas de ouro após se erguer na conclusão de seus sacrifícios. Sob toda constelação também ele deu os presentes ordenados para cada uma dessas ocasiões. De fato, o rei realizou vários sacrifícios como o outro soma ou outro angidas. Em seu grandioso sacrifício de cavalo, o rei Gaia, fazendo uma terra dourada, a doou para os brahmanas. Naquele sacrifício, as estacas do rei Gaia eram muito caras, sendo de ouro, decoradas com pedras preciosas encantadoras para todas as criaturas. Capaz de matar todo desejo, Gaia deu aquelas estacas para brahmanas bem satisfeitos e outras pessoas. As diversas classes de criaturas residindo no oceano, nas florestas, nas ilhas, nos rios femininos e masculinos, nas águas, nas cidades, nas províncias, e até no céu, foram todas gratificadas com riqueza e alimento distribuídos nos sacrifícios de Gaia. E elas todas diziam, nenhum outro sacrifício pode se aproximar deste de Gaia. O altar sacrifical de Gaia tinha trinta e ojanas de comprimento, vinte e seis e ojanas de largura, e vinte e ojanas de altura. E ele era feito totalmente de ouro, e coberto com pérolas e diamantes e pedras preciosas. E ele doou aquele altar para os brahmanas, como também vestes e ornamentos. E o munificente monarca também deu para os brahmanas outros presentes do tipo prescrito nas escrituras. Após a conclusão daquele sacrifício, vinte e cinco colinas de alimento permaneceram intactas, e muitos lagos e vários regatos que fluíam maravilhosamente de bebidas suculentas, e muitas pilhas, além disso, de mantos e ornamentos. E pelo mérito daquele sacrifício formidável, Gaia veio a ser bem conhecido nos três mundos. E devido àquele sacrifício existem a Eterna Banyan e o Sagrado Brahmasara. Quando morreu ele, ó Srinjaya, que era superior a ti em relação às quatro virtudes principais e que superior a ti era, portanto, muito superior ao teu filho, tu não deves, dizendo, ó Svaitya, ó Svaitya, chorar pelo último que não realizou sacrifícios e não fez presentes sacrificais. Capítulo 67 Rantideva Narada disse, Rantideva, o filho de Srinjaya, nós sabemos, tornou-se vítima da morte. Aquele rei de grande alma tinha duzentos mil cozinheiros para distribuir comida excelente, crua e cozida, semelhante a Anrita, para os bramanas, de dia e de noite, que pudessem chegar em sua casa como convidados. O rei dava para os bramanas sua riqueza adquirida por meios justos. Tendo estudado os Vedas, ele subjugava seus inimigos em luta justa. De votos rígidos e sempre dedicado à devida realização de sacrifícios, inúmeros animais, desejosos de irem para o céu, costumavam ir até ele por iniciativa própria. Acreditava-se que animais mortos em sacrifícios iam para o céu, tão grande foi o número de animais sacrificados no Agniotra daquele rei que secreções fluindo de sua cozinha das pilhas de peles depositadas lá causou um verdadeiro rio o qual por causa desta circunstância veio a ser chamado de Sharmanvati. Identificado com o moderno Shumau, ele incessantemente dava nishkas de ouro brilhante para os bramanas, eu te dou nishkas, eu te dou nishkas, eram as palavras constantemente proferidas por ele. Eu te dou, eu te dou, dizendo essas palavras, ele doou milhares de nishkas. E mais uma vez, com palavras agradáveis para os bramanas, ele doava nishkas. Tendo dado, no decorrer de um único dia, um crore de tais moedas, ele pensou que ele tinha doado muito pouco. E, portanto, ele daria mais. Quem mais aqui seria capaz de dar o que ele deu? O rei entregava riqueza, pensando, se eu não der riqueza nas mãos dos bramanas, aflição grande e eterna, sem dúvida, será minha. Por cem anos, toda quinzena, ele dava para milhares de bramanas um touro dourado para cada um, seguido por uma centena de vacas e oitocentas moedas de nishkas. Todos os artigos que eram necessários para seu Agniotra, e todos os que eram necessários para seus outros sacrifícios, ele dava de graça para os rixes, incluindo karukas, um tipo de vasilha usada pelos bramanas e outros para mendigar, e vasos de água e pratos e camas e tapetes e veículos, e mansões e casas, e diversas espécies de árvores, e vários tipos de iguarias. Quaisquer utensílios e artigos que Rantideva possuísse eram de ouro. Aqueles que conhecem a história dos tempos antigos vendo a abundância sub-humana de Rantideva, cantam esta canção, nós não vimos tais tesouros acumulados nem na residência de Coveira. O que precisa ser dito, portanto, de seres humanos. E as pessoas diziam admiradas, sem dúvida, o reino de Rantideva é feito de ouro. Em tais noites, quando convidados estavam reunidos na residência de Rantideva, vinte e uma mil vacas eram sacrificadas para alimentá-los. E contudo o cozinheiro real adornado com brincos enfeitados com pedras preciosas tinha que gritar, dizendo, comam tanta sopa quanto vocês quiserem, pois, de carne, não há tanto hoje quanto nos outros dias. Qualquer ouro que sobrava pertencente a Rantideva, ele dava até aquele resto para os brahmanas durante o progresso de um de seus sacrifícios. Na sua própria vista os deuses costumavam pegar as libações de manteiga clarificada despejadas no fogo para eles, e os pitris o alimento que era oferecido a eles encerradas. E todos os brahmanas superiores costumavam obter dele os meios de satisfazer todos os seus desejos. Quando morreu ele, ó Osrinjaya, que era superior a ti em relação às quatro virtudes principais e que, superior a ti era, portanto, muito superior ao teu filho, tu não deves, dizendo, ó Svaitya, ó Svaitya, chorar pelo último que não realizou nenhum sacrifício e não fez nenhum presente sacrifical. CAPÍTULO 68 BARATA Narada disse, o filho de Dushmanta, Barata, ou Osrinjaya, nós sabemos, tornou-se vítima da morte. Quando somente uma criança vivendo na floresta, ele realizava feitos incapazes de serem realizados por outros. Dotado de grande força, ele rapidamente privava os próprios leões, brancos como neve e armados com dentes e garras, de toda sua bravura, e os arrastava e amarrava à sua vontade. Ele costumava controlar tigres também, que eram mais ferozes e mais implacáveis do que leões, e os levava à submissão. Agarrando outros animais predadores possuidores de grande poder, e até elefantes enormes, tingidos com arsênico vermelho e pintados com outros minerais líquidos por seus dentes e presas, ele costumava levá-los à submissão, fazendo suas bocas ficarem secas, ou obrigando-os a fugir. Possuidor de grande poder, ele costumava também arrastar os mais poderosos dos búfalos. E por causa de sua força, ele controlava leões orgulhosos a centenas, esrímaras poderosos e rinocerontes e outros animais de chifres. Amarrando-os por seus pescoços e os esmagando a uma polegada de suas vidas quase até matá-los, ele costumava deixá-los ir. Por causa dessas suas façanhas os acetas regenerados com quem ele vivia, vieram a chamá-lo de Sarvadamana, o controlador de todos. Sua mãe, finalmente, o proibiu de torturar os animais daquela maneira. Dotado de grande destreza, ele realizou cem sacrifícios de cavalo nas margens do Yamuna, trezentos desses sacrifícios nas margens do Sarasvati, e quatrocentos nas margens do Ganga. Tendo realizado esses sacrifícios, ele mais uma vez realizou mil sacrifícios de cavalo e cem rajas uias, sacrifícios formidáveis, nos quais seus presentes também para os bramanas eram muito abundantes. Outros sacrifícios, além disso, tais como o Agnish Toma, ou a Tiratra, ou o Kteivis Vajit, ele realizou junto com milhares e milhares de vajateias, e completou sem qualquer obstáculo. O filho de Sakuntala, tendo realizado todos esses, gratificava os bramanas com presentes de riqueza. Possuidor de grande fama, Bharata então deu dez mil bilhões de moedas, feitas do mais puro ouro, para Kamba que tinha criado sua mãe Sakuntala como sua própria filha. Os deuses Coindra em sua chefia, acompanhados pelos bramanas, indo para seu sacrifício, levantaram sua estaca sacrifical feita totalmente de ouro, e medindo em largura cem viamas. Um viama é o espaço entre os dois braços estendidos o mais afastado possível. E o imperial Bharata, de alma nobre, aquele vitorioso sobre todos os inimigos, aquele monarca nunca vencido por qualquer inimigo, doou para os bramanas belos cavalos e elefantes e carros, enfeitados com ouro, e belas pedras preciosas de todos os tipos, e camelos e cabras e ovelhas, e escravos homens e mulheres, e riqueza, e grãos e vacas leiteiras com bezerros, e aldeias e campos, e diversos tipos de mantos, numerando por milhões e milhões. Quando morreu ele, ó Usrinjaya, que era superior a ti em relação às quatro virtudes principais e que superior a ti, era, portanto, muito superior ao teu filho, tu não deves, dizendo, ó Svaítia, ó Svaítia, chorar pelo último que não realizou sacrifícios e não fez presentes sacrificais. Capítulo 69 Pritu, Ordenha da Terra Narada disse, o filho de Vena, o rei Pritu, ó Usrinjaya, nós soubemos, tornou-se vítima da morte. No sacrifício Rajazu e a que ele realizou, os grandes rixis o instalaram como imperiador do mundo. Ele subjugou todos, e suas realizações se tornaram conhecidas no mundo inteiro. Por isso ele veio a ser chamado Pritu, o célebre. E porque ele protegia todas as pessoas de ferimentos e injúrias, por isso ele se tornou um verdadeiro Kshatriya. Literalmente, um Kshatriya é alguém que livra outro de ferimentos e injúrias. Contemplando o filho de Vena, Pritu, todos os seus súditos diziam, Nós estamos muito satisfeitos com ele. Por causa dessa afeição que ele desfrutava de seus súditos, ele veio a ser chamado de Raja. O Raja é alguém que desfruta da afeição de seu povo, e com quem eles estão satisfeitos. Durante a época de Pritu, a terra, sem ser cultivada, produzia colheitas em quantidade. Todas as vacas, além disso, produziam leite sempre que eram tocadas. Todos os lotos eram cheios de mel. As folhas Kusa eram todas de ouro, agradáveis ao toque, e encantadoras de outras maneiras. E os súditos de Pritu faziam roupas dessas folhas e as camas também nas quais eles deitavam. Todas as frutas eram macias e doces e com uma rita em gosto. E essas constituíam o alimento de seus súditos, ninguém entre eles alguma vez teve que passar fome. E todos os homens no tempo de Pritu eram saudáveis e robustos. E todos os seus desejos eram coroados com realização. Eles não tinham nada a temer. Em árvores, ou em cavernas, eles moravam como eles queriam. Os domínios dele não eram distribuídos em províncias e cidades. As pessoas viviam felizmente e em alegria como cada uma desejava. Quando o rei Pritu foi para o mar, as ondas se tornaram sólidas. As próprias montanhas costumavam produzir aberturas para que ele pudesse passar através delas. O estandarte de seu carro nunca quebrou obstruído por alguma coisa. Uma vez, as árvores altas da floresta, as montanhas, os deuses, os azuras, homens, as cobras, os sete rixes, as apsaras, e os pitris, todos foram até Pritu, sentado comodamente, e, dirigindo-se a ele, disseram, Tu és nosso imperador. Tu és nosso rei. Tu és nosso protetor e pai. Tu és nosso senhor. Portanto, ó o grande rei, dê bênçãos de acordo com nossas próprias inclinações, pelos quais nós possamos, para sempre, obter satisfação e alegria. Para ele Spritu, o filho de Vena, disse, assim seja. Então pegando seu arco a Jagarva, o arco de Shiva, também chamado Pinaka, e algumas flechas terríveis semelhantes às quais não existiam, ele refletiu por um momento. Ele então se dirigiu à terra, dizendo, vindo rapidamente, ó o terra, produza para estes o leite que eles desejam. Disso, abençoada sejas, eu darei a eles o alimento que eles pedem. Assim endereçada por ele, a terra disse, cabe a ti, ó o herói, me considerar como tua filha. Pritu respondeu, assim seja. E então aquele grande aceta, suas paixões sob controle, fez todos os arranjos para ordenhar a terra. Então todo o conjunto de criaturas começou a ordenhar a terra. E antes de mais nada, as altas árvores da floresta se elevaram para ordenhá-la. A terra então, cheia de afeição, permaneceu lá desejando um bezerro, um ordenhador, e recipientes nos quais reter o leite. Então a florescente sala tornou-se o bezerro, a bânia tornou-se o ordenhador, botões de flor cortados se tornaram o leite, e a figueira auspiciosa tornou-se o recipiente. Em seguida, as montanhas a ordenharam. A colina do leste, na qual o sol nasce, virou o bezerro. O príncipe das montanhas, Meru, virou o ordenhador. As diversas pedras preciosas e ervas de síduas se tornaram o leite, e as pedras se tornaram os recipientes para reter aquele leite. Em seguida, um dos deuses virou o ordenhador, e todas as coisas capazes de conceder energia e força se tornaram o leite cobiçado. Os azuras então ordenharam a terra, tendo vinho como seu leite, e usando um cântaro não cozido como seu recipiente. Naquela ação, Divimurdã virou o ordenhador, e virou Xana, o bezerro. Os seres humanos ordenharam a terra para cultivo e colheitas. O humano autocriado virou seu bezerro, e o próprio pritua o ordenhador. Em seguida, as cobras ordenharam a terra, obtendo veneno como leite, e usando um recipiente feito de uma cabaça, Dritarashtra virou o ordenhador, e Takshaka o bezerro. Os sete rixes, capazes de produzir tudo por sua vontade, então ordenharam a terra, recebendo os vedas como seu leite. Vrespati virou o ordenhador, os Xandas eram o recipiente, e o excelente Soma, o bezerro. Os eaxas, ordenhando a terra, obtiveram o poder de desaparecer à vontade como o leite em uma panela não cozida. Vais Havana Kuvera tornou-se seu ordenhador, e Vrishabraja seu bezerro. Os Gandharvas e as Apsaras ordenharam todos os perfumes fragrantes em um recipiente feito de uma folha de lótus. Xitrarta virou seu bezerro, e o pujante Visvarushi seu ordenhador. Os Pitris ordenharam a terra, obtendo os Vah como seu leite em um recipiente de prata. Yama, o filho de Vivas Vat, tornou-se seu bezerro, e o destruidor Antaka seu ordenhador. Assim mesmo a terra foi ordenhada por aquele conjunto de criaturas que todas obtiveram como leite o que cada uma desejava. Os próprios bezerros e recipientes empregados por eles estão existindo até hoje e podem sempre ser vistos. O poderoso Pritu, o filho de Vena, realizando vários sacrifícios, gratificou todas as criaturas em relação a todos os seus desejos por presentes de artigos agradáveis para seus corações. E ele fez imagens douradas serem feitas de todos os artigos sobre a terra, e deu eles todos para os bramanas como seu grande sacrifício de cavalo. O rei fez 66 mil elefantes serem feitos de ouro, e todos eles ele deu para os bramanas. E toda essa terra também o rei fez ser enfeitada com joias e pedras preciosas e ouro, e a doou para os bramanas. Quando morreu ele, ó Osrinjaya, que era superior a ti em relação às quatro virtudes principais e que, superior a ti, era, portanto, muito superior ao teu filho tu não deves, dizendo ó Svaitya, ó Svaitya, te afligir pelo último que não realizou nenhum sacrifício e não fez nenhum presente sacrifical. Capítulo 70 Rama, filho de Jamadagni Narada disse, até o grande acerta Rama, o herói adorado por todos os heróis, aquele filho de Jamadagni, de grande fama, morrerá, sem estar satisfeito com o período de sua vida. Erradicando todos os males da terra, ele fez o Yuga a primeiro começar. Tendo obtido prosperidade incomparável, nenhuma falha podia ser vista nele. Seu pai tendo sido morto e seu bezerro roubado pelos Kshatriyas, ele sem qualquer jactância matou Cartavíria que nunca tinha sido vencido antes por inimigos. Com seu arco ele matou 64 vezes 10 mil Kshatriyas já dentro das mandíbulas da morte. Naquela matança estavam incluídos 14 mil Kshatriyas que odiavam bramanas do país Vantakura, todos os quais ele matou. Dos Ayayas, ele matou mil com sua clava curta, mil com sua espada, e mil por enforcamento. Guerreiros heróicos, com seus carros, corceis, e elefantes, já eram mortos sobre o campo, mortos pelo filho sábio de Jamadagni, enfurecido pela morte de seu pai. E Rama, naquela ocasião, matou 10 mil Kshatriyas com seu machado. Ele não pôde tolerar quietamente as palavras furiosas proferidas por aqueles inimigos dele. E quando muitos principais dos Brahmas proferiram exclamações, mencionando o nome de Rama da linhagem de Brigú, então o valente filho de Jamadagni, procedendo contra os Kashmiras, os Daradas, os Kuntis, os Kshudrakas, os Malavas, os Angas, os Vangas, os Kalingas, os Videuas, os Tanjalipitacas, os Rachuvalas, os Vitaotras, os Tricartas, os Maticavatas, contando por milhares, matou eles todos por meio de suas flechas afiadas. Procedendo de província a província, ele matou dessa maneira milhares de crores de Kshatriyas. Criando um dilúvio de sangue e enchendo muitos lagos também com sangue tão vermelho quanto Indrajopacas ou a fruta selvagem chamada Vandugiva, e trazendo todas as dezoito ilhas da qual a terra é composta sob sua submissão, aquele filho da linhagem de Brigú realizou-se em sacrifícios de grande mérito, todos os quais ele completou e em todos os quais os presentes que ele fez para os Brahmanas foram abundantes. O altar sacrifical, elevado dezoito nalas feito totalmente de ouro, e construído segundo a ordenança, cheio de diversos tipos de joias e pedras preciosas, e decorado com centenas de estandartes, e essa terra cheia de animais domésticos e selvagens, foram aceitos por Kazeapa como presente sacrifical feito a ele por Rama, o filho de Jamadagni. E Rama também deu a ele muitos milhares de elefantes prodigiosos, todos adornados com ouro. De fato, livrando a terra de todos os ladrões, e fazendo-a abundar com habitantes honestos e elegantes, Rama a deu para Kazeapa em seu grande sacrifício de cavalo. Tendo privado a terra de Kshatrias por vinte e uma vezes, e realizado centenas de sacrifícios, o herói pujante deu a terra aos Brahmanas. E foi Marishi Kazeapa quem aceitou dele a terra com suas sete ilhas. Então Kazeapa disse para Rama, saia da terra, por minha ordem. Por ordem de Kazeapa, o principal dos guerreiros, desejoso de obedecer a ordem do Brahmana, fez por meio de suas flechas o próprio oceanos ficar de lado, e se dirigindo para aquela melhor das montanhas chamada Maindra, continuou a viver lá. 2. Mesmo aquele aumentador da fama dos brigus, possuidor de tais virtudes incontáveis, aquele filho famoso de Jamadagni, de grande esplendor, morrerá. 3. Superior ao teu filho, até ele morrerá. 4. Portanto, não chore por teu filho que não realizou sacrifícios e não fez presentes sacrificais. Todos esses, superiores a ti com relação às quatro virtudes principais e com relação também a centenas de outros méritos, todos esses principais dos homens, morreram, ou os Rinjaya, e aqueles que são como eles também morrerão. Capítulo 71 Narada consola Rinjaya. Então revive seu filho. Vyasa completa a história para Yudistra. Vyasa disse, Ouvindo esta história sagrada de dezesseis reis, capaz de aumentar o período de vida do ouvinte, o reis Rinjaya permaneceu silencioso sem dizer nada. O ilustre Rishinarada então disse a ele que permanecia silencioso dessa maneira, Alto de grande esplendor, tu ouviste aquelas histórias narradas por mim, e tu captaste seu significado. Ou, elas todas estão perdidas como srada quando realizado por uma pessoa de classe regenerada tendo uma mulher sudra. Assim endereçado, Rinjaya então respondeu com mãos unidas, Alto que tens riqueza de ascetismo, tendo escutado essas histórias excelentes e louváveis de sábios reais antigos, Todos os quais realizaram sacrifícios magníficos com presentes abundantes para os brahmanas, Toda a minha aflição foi dissipada pela admiração, como a escuridão que é dissipada pelos raios do sol. Eu agora estou purificado de meus pecados, e eu não sinto qualquer dor agora. Diga-me, o que eu devo fazer agora? Narada disse, Por boa sorte é que tua dor foi dissipada. Peça a bênção que tu desejas. Tu obterás tudo o que tu possas pedir. Nós nunca dizemos o que não é verdade. Rinjaya disse, Eu estou feliz com isso mesmo, isto é, que tu, ó o santo, estejas satisfeito comigo. Aquele com quem tu, ó o santo, está satisfeito, não tem nada inalcançável aqui. Narada disse, Eu te darei mais uma vez teu filho que foi morto inutilmente pelos ladrões, como um animal, massacrado em sacrifício, tirando-o o inferno terrível. Viasa disse, Então o filho de Rinjaya, de esplendor admirável, apareceu, aquele menino parecendo o filho do próprio Kuvera, concedido pelo Rish satisfeito ao pai enlutado. E o rei Rinjaya, se encontrando mais uma vez com seu filho, ficou muito contente. E ele realizou muitos sacrifícios meritórios, dando presentes sacrificais abundantes após conclusão. O filho de Rinjaya não tinha cumprido os propósitos de sua existência. Ele não tinha realizado sacrifícios e não tinha filhos. Desprovido de bravura, ele tinha perecido miseravelmente e não em batalha. Foi por essa razão que ele pôde ser devolvido à vida. Com relação a Abimanil, ele era corajoso e heróico. Ele cumpriu os propósitos da vida, pois o bravo filho de Subadra, tendo destruído seus inimigos aos milhares, deixou o mundo, caindo no campo de batalha. Aquelas regiões inacessíveis que são alcançáveis por Brahmacharya, por conhecimento, por familiaridade com as escrituras, por principais dos sacrifícios, essas mesmas foram alcançadas por teu filho. Homens de conhecimento sempre desejam o céu por seus feitos justos. Aqueles que estão vivendo no céu nunca preferem este mundo ao céu. Portanto, não é fácil por causa de qualquer coisa desejável que possa não ter sido obtida por ele trazer de volta para o mundo o filho de Arjuna morto em batalha e agora residindo no céu. Teu filho atingiu aquela meta eterna que é alcançada por Yorjins com olhos fechados, em contemplação ou por realizadores de sacrifícios grandiosos, ou pessoas possuidoras de grande mérito assético. Depois da morte, obtendo um novo corpo, aquele herói está brilhando como um rei em seus próprios raios imortais. De fato, Abimanil mais uma vez obteve seu próprio corpo de essência lunar, que é desejável para todas as pessoas regeneradas. Ele não merece tua aflição. Sabendo disso, fique tranquilo, e mate os teus inimigos. Que fortaleza seja tua! Ó o impecável, são os vivos que têm necessidade da nossa aflição, e não aqueles que alcançaram o céu. Aumentam os pecados daquele porquinhos vivos sofrem, ó o rei. Portanto, aquele que é sábio, abandonando a dor, deve se esforçar pelo benefício dos mortos. O homem vivo deve pensar na alegria, na glória, e na felicidade dos mortos. Sabendo disso, os sábios nunca se entregam à tristeza, pois a tristeza é dolorosa. Saiba que isso é verdade. Te levante. Te esforce para realizar teu propósito. Não sofra. Tu ouviste a respeito da origem da morte, e suas penitências sem precedentes, como também sobre a imparcialidade de seu comportamento em direção a todas as criaturas. Tu sabes que a prosperidade é instável. Tu ouviste como o filho morto de Srinjaya foi ressuscitado. Ó o rei erudito, não te aflija. A paz esteja contigo, eu vou embora. Dizendo isso, o santo Viasa desapareceu. Após a partida daquele mestre de discurso, aquela principal das pessoas inteligentes, isto é, o santo Viasa, cuja cor era semelhante àquela do céu nublado, e o de Shira, tendo recebido conforto pelo que ele tinha ouvido sobre o mérito sacrifical e prosperidade daqueles grandes monarcas dos tempos antigos, possuidores de energia igual àquela do próprio grande Indra e todos os quais tinham adquirido riqueza por meios justos, mentalmente aplaudiu aquelas pessoas ilustres e ficou livre da tristeza. Mais uma vez, no entanto, com o coração melancólico ele se perguntou, dizendo, o que nós diremos para Dananjaya? On. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.